Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Os serviços públicos básicos que faltam, mas faltam bastante, principalmente na área periférica da capital. Vamos acompanhar a reportagem, já já a gente comenta. Solta aí, diretor. No longo trajeto, conseguir um lugar para sentar é privilégio de poucos. É complicado para quem trabalha, né? Precisa chegar no horário pontual, né? Para quem está com criança também, né? Também. Dentro do ônibus, sem conforto algum, passageiros perdem um tempo precioso. Pelo que a gente paga de imposto, com certeza a condução está melhor para nós. A gente sabe disso. A rotina se repete nas capitais Brasil afora. Trabalhadores, por exemplo, têm levado mais tempo para ir de casa ao trabalho, seja de ônibus ou mesmo de carro. É cruel, calor, então isso aí atrapalha muito. Um cálculo feito pelo Índice de Bem-Estar Urbano Global aponta que o tempo de viagem passa de duas horas. Mas a maioria das pessoas que moram em Manaus leva até uma hora para chegar ao trabalho. 39,3% do total de entrevistados. Nesse grupo, Manaus é a pior cidade. A falta de planejamento urbano e o inchaço da frota espalharam os congestionamentos. O Manaus está em primeiro lugar dentre todos os moradores de capital no Brasil que perdem mais tempo dentro do seu transporte, seja ele coletivo ou particular. E isso é uma característica que baixa a qualidade de vida ainda mais das pessoas. A precariedade do transporte coletivo contribuiu para isso. Manaus ficou entre as 15 piores capitais do país. E não bastasse a demora no deslocamento de casa até o trabalho, a espera pelo ônibus também é um problema. A dona Joana evita os horários de pico, mesmo assim perde tempo esperando. Depende, né? Tem vez de uma hora, menos. É questão de sorte. Isso. Além da mobilidade urbana, o cálculo feito com base nos dados do IBGE avaliou a arborização, coleta de lixo, fornecimento de energia, tratamento de esgoto. No ranking geral, Manaus ficou entre as três piores capitais do país para se viver. Olha, eu vou ter que questionar aqui os números porque eu conheço a minha cidade. E conheço mesmo, não é brincadeira não. Conheço um bocado de coisa aqui. É, é assim. Eu digo o que o papai não diga. E assim, eu não sei de onde esses pesquisadores, qual Manaus eles foram visitar, porque também não é essa coisa terrível para estar no ranking das nossas cidades como a terceira pior para se viver. Muito pelo contrário, porque se fosse assim, se fosse dessa maneira, Manaus hoje não receberia gente de todo o Brasil com promessas de oportunidades e de uma vida melhor. Porque a nossa cidade tem essa função dentro da nossa nação. E receber pessoas de outros estados e receber muito bem como uma fronteira de oportunidades. Meu amigo, não é bem assim, viu? Os cientistas que foram ali coletar dados nas ruas. Aliás, eu acho que o IBGE, inclusive, usou planilhas, pelo que eu entendi aqui na reportagem, usou planilhas antigas para se calcular tudo isso. Manaus não é. E eu conheço outras capitais aqui da região amazônica que estão em uma situação muito, muito pior que a nossa, quando o assunto é transporte coletivo, coleta de lixo, saneamento básico, e que nem de longe se comparam à infraestrutura que a gente tem. Agora, o fato é, nós precisamos melhorar. Precisamos melhorar, sim. E, principalmente, uma das melhorias que Manaus precisa ter nos próximos anos é barrar, de uma vez por todas, o crescimento irregular. É o crescimento irregular por meio das invasões, sabe? É isso que precisa ser barrado, porque aí o serviço público nunca na vida vai conseguir dar conta de tanta demanda. Não tem como. É uma comparação desleal, porque enquanto você consegue chegar com a urbanização em um bairro, já surgiram três, quatro. Essa relação. Então, não tem como dar conta de tudo isso. Agora, a questão é, esse trânsito terrível aqui, esse trânsito inacreditavelmente terrível que a gente tem em horários específicos, também a gente precisa admitir, não é o dia todo, mas em horários específicos a gente tem um trânsito caótico. Ele é resultado, inclusive, das oportunidades que a cidade oferece. Quem tem uma oportunidade melhor, deixa de andar de ônibus e compra um carro, não é verdade? E daí que se tem a necessidade de investimentos imediatos em mobilidade urbana, em transporte público de qualidade, porque a mesma pessoa que decide ir para o trabalho no carro, que está procurando um conforto maior, ela pode simplesmente deixar o carro em casa e economizar o combustível se o ônibus oferecer esse conforto. Então, esse é o desafio de uma grande cidade como a nossa, que tem crescido. Infelizmente, boa parte desse crescimento é desordenado e aí o resultado é esse. Reflete, sim, na qualidade de vida, principalmente das pessoas que estão no trânsito, no transporte coletivo e nas periferias que não têm acesso a serviços básicos. Nós vamos falar ao vivo agora com o Fred Rocha, que iniciou o assunto no bloco passado, que continua agora de um dos pontos aqui da zona centro-sul da capital para dissertar conosco aqui a respeito desses resultados que essa ausência de qualidade de vida tem no cidadão e na rotina dessas pessoas. Fred, é contigo. É isso, Amaral. Olha, nós voltamos a falar aqui direto da Djalma Batista. Você comentava aí sobre a questão da infraestrutura das vias e sobre o transporte, né? Sobre, na verdade, o trânsito aqui na capital. Como bem disse a repórter Marquinhos Pereira na matéria, tanto faz se é o condutor aí no seu carro particular ou o usuário do transporte coletivo, com certeza enfrenta aí muito tempo no trânsito para chegar até o seu trabalho, até a escola. Isso ocasiona estresse, porque imagine só você ficar uma hora dentro do carro, dentro do coletivo, enfrentando ali os problemas, né? Porque o trânsito fica congestionado, o carro não anda e você tem um horário para chegar em determinado lugar e isso significa qualidade de vida. Porque na medida que você está dentro do carro, está se estressando, você está fazendo mal à sua própria saúde. Por isso, eu estou aqui com o Robson Pessoa, que é psicólogo, que vai conversar conosco sobre essa situação. Então, Robson, ficar duas horas, uma hora no trânsito aqui na capital, como é que fica a situação do condutor? O condutor fica estressado? Isso traz muitos problemas à saúde? Sim, a questão do estresse, acho que a primeira coisa importante é pensar o que é o estresse, né? O estresse seria, então, essa sensação de impotência, né? É quando eu me sinto refém do ambiente. Então, de fato, pensar o trânsito, com faixa ou sem faixa, essa paralisação de uma ou duas horas, de fato, é um fator de risco para estresse, sim. Agora, isso também atrapalha até mesmo na convivência, na própria família, né? O condutor que está ali, uma hora para chegar em casa, digamos, voltando do trabalho, quando ele chega em casa, isso atrapalha também ali a reunião em família, ele fica mais estressado, como é? Então, a questão do estresse é uma coisa importante dessa temática, Fred, a TV em Tempo está de parabéns. Acho que o primeiro ponto importante do estresse também é a gente resgatar um pouco essa temática. Há uma visão muito romântica sobre o estresse. Então, o estresse, ele mata pessoas, está associado, intimamente relacionado com doenças como AVC, infarto, insônia, uso abusivo de drogas, comportamento alimentar inadequado. E na questão familiar também. Então, o estresse, ele afeta a minha vida de maneira totalitária, na dinâmica familiar, nas relações. A questão do humor também é afetado. Sabemos também que quadros de depressão também têm ótima relação com o estresse. Então, de fato, o estresse, não só do trânsito, mas o que levamos na nossa vida diária, vai culminar com um problema de magnitudes que nós, que são, às vezes, visíveis em patologias bem graves, até fatais. Agora, não tem como fugir muito disso, porque a maioria das pessoas trabalham durante o dia, estudam, e o problema, ele é enfrentado diariamente. Existe alguma forma de prevenção, de você tentar lidar com aquela situação? Então, a primeira coisa em relação ao estresse é que ele, bem aplicado, ele é muito importante para a nossa sobrevivência. Então, como reage a um assalto, a preparação do organismo em frente é um problema ambiental, esse é o estresse. O que nós vemos, de fato, agora, com a modificação do ambiente, é que o que era o nosso aliássimo, o nosso pior inimigo. Então, vivemos num mundo inóspito, num ambiente que causa estresse, nós vivemos mergulhados em estresse. O que evitar? O estresse, então, nada mais é que uma percepção. Algumas pessoas têm que pensar na questão do trânsito. Algumas pessoas têm utilizado a seguinte questão, saem um pouco mais cedo de casa. Às vezes, nós demoramos muito, então, eu tenho um compromisso às três horas, ou vocês às duas e meia. Então, uma forma é reeducar o nosso hábito. Sabemos que estamos presos num sistema de trânsito que tem se mostrado ineficaz. Então, alguma das medidas é enfrentar o problema. Então, na questão do trânsito, seria, então, uma reorganização de uma agenda, de horários, buscar novos sistemas de acesso, penso que isso. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou voltar aqui com o psicólogo Roxson Pessoa para a gente discutir mais o assunto. Mas, Amaral, o que ele comentava, na verdade, é algo que as pessoas já utilizam corriqueiramente, ou seja, diariamente. Tentar sair mais cedo para evitar o congestionamento. Mas a questão é que muita gente também tem tido a mesma ideia e acaba que, mesmo assim, enfrenta congestionamento. Amaral, só ressaltando que você observa aqui que o trânsito na Avenida João Batista, neste momento, é tranquilo, flui normalmente. Isso porque nós estamos em julho, uma época em que muita gente aí, os estudantes estão em recesso escolar, muita gente também decide tirar férias do trabalho e, por isso, o trânsito é mais tranquilo neste momento. Porque, em horários de pico, aqui na Avenida João Batista, passam, em média, 3 mil veículos, segundo o Manaus Trans já divulgou. Então, você imagina, o condutor que passa por aqui sabe muito bem o que é isso, enfrentar esta retenção de veículos aqui na João Batista, que, como nós já falamos aqui, traz problemas à saúde. Por isso, inclusive, a pesquisa feita pelo IBGE colocou aí a estrutura urbana, principalmente a viária aqui das ruas, das vias de uma cidade, como algo que conta bastante para a qualidade de vida das pessoas que residem em um determinado lugar. Amaral. Obrigado, Fred, pelas suas informações. Já, já a gente se fala novamente. Márcia Lasmá, aproveita e atende o telespectador na linha do programa da comunidade. Agora, Amaral, tem telespectador na linha, é o Wagner, lá do Coroado. Alô. Bom dia. Bom dia, Wagner. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu queria comentar acerca dessa pesquisa, segundo o IBGE fez, eu discordo totalmente em gênero, número e grau com isso. São dois. Apesar de eu não ser daqui da capital, sou do Nordeste, mas eu vejo Manaus como uma das melhores capitais que se viveu. Meu marido também, acho que meu marido também é do Nordeste. Qual é o teu estado, Wagner? Eu sou do Maranhão, sou do Maranhão. Eu tenho ouvido, eles falaram acerca do trânsito aí, isso aí é simples da gente explicar. A prosperidade está surgindo aqui na nossa cidade a cada dia mais. Então, aquilo que o Amaral aí falou agora há pouco, a pessoa quando tem uma oportunidade, ele vai e compra um veículo e deixa de andar de ônibus. Exatamente. Então, eles não podem medir essa pesquisa, só isso aí, sobre o trânsito, entendeu? Acerca da saúde, eu também não vejo muitas pessoas doentes, vejo nossos filhos bem de saúde, graças a Deus. Deus tem abençoado essa capital aqui, Deus tem abençoado esse estado. Então, essa pesquisa, ela está errada, Márcio. Olha, como é bom receber, Wagner, muito obrigada pela participação, muito obrigada, esse maraense morando aqui e falando bem da cidade. Aí, eu também tenho que fazer dele as palavras do meu marido, que também veio lá de Pernambuco, mora aqui, todo mundo vive bem, vive tranquilo. E eu também, Amaral, eu sou de Goiás, mas moro aqui há mais de 20 anos, não vou dizer a data exata, né, para poder ser humano e não fazer a conta. Amar de Deus, mas ela, você é de Santo Antônio do Içá, que conversa de Goiás é essa? É, mas foi o erro do destino, o erro de cálculo. Santo Antônio do Içá, vai dizer... A cabocla foi botada para fora lá, mas foi criada aqui, lá de Santo Antônio do Içá, eu mesmo, a minha querida avó, que é lá de Santo Antônio do Içá. Essa é uma cidade boa, sim, é uma cidade maravilhosa, uma cidade próspera, quem trabalha direitinho, quem acorda todos os dias cedo, porque Deus ajuda quem cedo madruga, vai para a labuta, volta para casa com dinheiro honesto e com dinheiro resultado do suor do rosto, sim. Agora, tem coisas para melhorar? Claro que tem, como todas as cidades do Brasil, como todos os estados do Brasil, tem coisas para melhorar, sim. Então Manaus aí é uma cidade maravilhosa para se viver, sim, Amaral, e ninguém consegue viver mais sem o tambaqui, sem a matrinchã, sem a farinha do arini e sem o pesto geral, Amaral. Sem um bodó de parintinha, sem uma pará assada, ou uma pará, está chegando a Piracema. 11 horas e 47 minutos, vamos continuar falando de tema polêmico, aliás, tem um projeto de lei apresentado na Câmara de Manaus que propõe a circulação de motocicletas na faixa azul, e é claro que isso divide opiniões, principalmente no que diz respeito à segurança desse tipo de transporte, desse tipo de modal. Vamos acompanhar como é que está essa discussão na reportagem, já já a gente comenta. Solta a reportagem na tela, diretor. O projeto de lei que está em fase de deliberação causa polêmica entre os parlamentares da Câmara dos Vereadores e entre a população. A proposta feita pelo vereador Francisco Jornada, do Partido Democrático Trabalhista, consiste que o motociclista tenha permissão de trafegar pela faixa azul das avenidas Constantinuneri e Maripiranga, nos horários entre 10 horas da manhã e 5 da tarde. A PL 198-2015 foi apresentada no mês passado. O vereador conta que teve uma reunião com associações de mototaxistas e motoqueiros, e a lei ajudará na redução do número de acidentes e também no congestionamento. Nós temos expressa na esquerda e temos o convencional na direita, de todo jeito em gata. Enquanto nós organizarmos o transporte na Constantinuneri ou o transporte coletivo em Manaus, vai ficar dessa forma. Renato é mototaxista há 10 anos. Ele conta que a ideia é favorável à categoria. Acho que seria uma boa ideia, né? Até mesmo porque, para o nosso fato de a gente estar levando e trazendo nossos passageiros, seria uma boa ideia, né? Já para os motoristas, há proposta de vídeo-opiniões. O ônibus em si já atrapalha, imagina os motoqueiros, né? Pelo menos eles sairiam do meio da gente aqui, porque é um perigo você transitar no meio do mototaxista. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Manaus possui 141.613 motocicletas. Caso a lei seja aprovada, toda essa frota poderá circular pela faixa azul durante o horário estabelecido. A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos é contra o projeto de lei do vereador. Não é favorável porque as pistas aqui são de linhas troncais, ônibus pesados, que é diferente do exemplo mostrado lá na Europa. Isso é perigoso, os acidentes seriam terríveis e por isso a SMTU não concorda. Eu tenho que pensar na segurança também. Fiquei imaginando aqui todas as possibilidades, né? Estou tentando formular ainda aqui uma conclusão a respeito desse tema que é polêmico, não deixa de ser. Fiquei imaginando moto circulando no meio desses ônibus articulados na faixa azul. É claro que todo mundo quer chegar um pouquinho mais rápido, né? Mas essa pressa às vezes tem um preço e para muitas famílias é um preço caro. Márcia Lasmar tem telespectador na linha. Amaral, é realmente aí, a gente tem que discutir isso, tem que ser muito bem conversado. Não dá para decidir nada assim de supetão não. Telespectador na linha do programa da comunidade. O Raimundo lá da Cidade de Deus. Alô! Oi, Raimundo. Oi, Márcia. Tudo bem? Tudo bem. Seria uma boa essa lei porque a linha de trânsito do Expresso fica vaga e os motos a táxi às vezes tem que passar entre os carros. E está vaga. Então se está vaga, por que não permite para eles passar? Isso aí é uma boa ideia e vai evitar muitos acidentes porque a velocidade da moto é compatível com a do ônibus e não vai desapaiar o trânsito de maneira nenhuma. Entendeu? Enquanto tem vereador aí que quer inventar a lei para terminar o ser permanente de discussão de evangelização, poderia ele se empenhar nisso aí para liberar isso aí para os motos a táxi e para os taxistas que já é liberado. Obrigada, Raimundo. Raimundo Alves fala da Cidade de Deus e levanta esse questionamento, né, Amaral? Ele diz ali que aquela parte da faixa azul, ela é livre, portanto, deveria ser utilizada pelos mototaxistas. Mas, gente, aí o Amaral, a gente vai conversar aqui porque nós também somos do povo, nós também estamos com os nossos representantes lá discutindo isso. E ela está livre justamente para dar fluidez, né? Então a gente está trazendo aí essa história porque essa faixa azul, ela é livre para dar fluidez e justamente para transitar um pouquinho mais rápido os ônibus para evitar o congestionamento. E aí se questiona, será que as motocicletas andando nessa faixa vai continuar dando a fluidez e vai continuar sendo um local aí de via rápida para o expresso, para os ônibus que estão autorizados a trafegar aí pela essa faixa azul? Esse é o intuito da faixa azul. Ela tem que ficar livre para dar fluidez, né, Amaral? Exatamente. Gisele, faz a gentileza, volta aquela imagem. Vai voltando aí, vai voltando, quando chegar no ponto eu te aviso. Mais um pouquinho, mais um pouquinho, volta mais. Aí, segura essa imagem para mim. Já, já eu quero comentar. Segura ela aí, segura. Aí, deixa aí. O que o senhor Raimundo falou é interessante, porque o senhor Raimundo está pensando no transporte do mototáxi, né? Está pensando exclusivamente nesse tipo de transporte, no entanto, a lei prevê a liberação de todo tipo de motocicleta, não apenas do mototaxista. E no momento em que se libera todos, eu fico imaginando a questão da segurança. É isso que eu fico pensando aqui. Porque a gente está observando aqui, olha, está aqui a faixa azul, tem um ônibus vindo na faixa azul aqui, com o farol aceso, tem uma moto na frente, tem uma moto atrás, ambas na faixa azul. Fico imaginando todas essas motos transitando na faixa azul, correto? Imagine você de casa aí comigo. No momento em que o ônibus vai fazer a parada, o ônibus vai parar para deixar e para pegar passageiro na Avenida Constantino Neri. Quando ele parar, o motociclista vai esperar atrás do ônibus? Fico eu me perguntando. Aí é que entra a questão da segurança. Não, obviamente não. Ele vai jogar para a direita e vai fazer a manobra de corredor. É o comum, né? É o corriqueiro, é o que se faz. E é aí que está o risco. É aí que mora o perigo. Tem que se analisar devidamente o que se vai fazer. Se vai se liberar todas as motocicletas ou apenas os mototaxistas. Portanto, se liberar o mototaxista, assim como já é liberado o táxi, a ambulância, o ônibus, por fim, tem que se estabelecer regras. Regras de segurança. Para evitar exatamente que esse motoqueiro que está aqui, olha, vindo na faixa azul, jogue para a direita aqui e passe no corredor entre o ônibus e a fila de carro. Porque é aí que está o perigo. E a discussão é essa. Não adianta eu ter uma lei que coloque em risco esses trabalhadores e esses passageiros. É isso que precisa ser discutido e com muita calma, ouvindo toda a parcela da população envolvida. E aí, depois disso, depois que é feita a audiência pública, aí é que a gente realmente vota a lei, aprova se for o caso ou não aprova, se ela não vier a trazer uma solução para esse problema. Tá certo? Vamos em frente. 11h54. Agora é o programa da comunidade. Você liga e participa pelos nossos telefones. Você da Zona Norte, Zona Leste. Alô, Zona Sul, Zona Oeste da capital, Zonas Centro-Sul e Centro-Oeste. Todo mundo ligado com a gente. Nossas linhas estão abertas. Enquanto você liga e participa, Marcia Lasmar está chegando. Chegando e com dica, recado. Está na hora. 11h55. Marcinha, contigo. Mara, deixa comigo. Olha só, eu fiz aqui uma listinha das coisas que vocês precisam ter para poder passar esse verão. Porque com esse calorão é sempre bom a gente estar preparado, né? Primeira coisa, protetor solar. Isso nem preciso dizer, né? Com menos chuva o sol aparece forte nessa época do ano. E depois, repelente. Risco repelente da listinha. Porque quem vai lá para as praias, praia do Tupé e tal, esquece que lá está cheio de carapanã. Bota já na sacola o repelente. E tem mais. Pandeiro. Nesse calorão não tem nada melhor do que reunir o pessoal ao ar livre e fazer um som daqueles. E cada um pode trazer um instrumento, hein? Pandeiro, sanfona, zabumba. E o que não pode faltar de jeito nenhum. Glacial. Trincando de tão gelada. Leve. Refresca por dentro e por fora. Esse aqui eu vou oferecer... Pra quem é que eu vou oferecer esse aqui? Vou oferecer pro seu Carlinhos. Seu Carlinhos, essa é pra o senhor, viu seu Carlinhos? Aquele que manda o beijo bodozinho, que tá aqui do meu lado, só me olhando. Olha só que delícia. E vê se não combina com esse calorão do verão. Agora, já que não pode faltar glacial, você tem que anotar aí, viu? Outras coisas que também você não pode esquecer. Copo isopor cheio de gelo e aquela porção de peixe que a galera adora. Verão tricando é verão com glacial. Beba com respeito e moderação. Por isso que essa câmera tava balançando, né, camarada? E eu não sabia, né? Por isso que a câmera tava... Parecia que tava numa canoa e eu não sabia, né? Você e Dona Márcia Lasmá aqui só no Bembondo, Glacialdo, né? Olhe pra câmera da verdade aí. Olhe. Isso, dê uma olhada. Agora mande pelo menos um beijo bodozinho pra quem tá ali assistindo em casa. Faça essa gentileza. Você viu que até o beijo bodozinho tá meio lento, né? 11h57, esse é o Agora, o programa da sua comunidade. Já, já, depois do intervalo, tem destaque de polícia. Vamos trazer informações sobre o corpo de um homem encontrado no ramal do Chicão, no quilômetro 25 da estrada de Manacapuru. Daqui a pouco a gente traz os detalhes sobre esse caso que intriga a polícia. Na tela do Agora tem combate ao tráfico de drogas e prisão de quadrilhas. Tudo isso e muito mais em dois minutinhos e meio. A gente volta já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri